Hello, guys! How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos iniciando mais uma aula de inglês, mais uma quinta-feira juntos, não é isso? E então, o nosso assunto hoje é uma continuação do que estávamos vendo, que é Parts of Body. Então, Parts of Body, partes do corpo, certo? E aí nós vamos conhecer a parte dos nossos corpos em inglês, em inglês, certo? Então, me acompanhe para a gente ver o restante da parte do nosso corpo em inglês, ok? Então, vamos lá! Primeiro nós temos aqui, ó, hair. Hair é cabelo, certo, gente? Hair. Vão repetindo comigo, tá? Hair. My hair. Meu cabelo, tá? Então, hair. Fingers. 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 São os dedos das mãos. Nós vimos que mão é hand. Hand. E os dedos da mão é fingers. Fingers, ok? Vamos aqui, ó. Estamos aqui, tá? E aí nós vamos para knee. 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 Knee é joelho. Joelho. Knee. Bem fácil esse, né? A pronúncia, knee. Só knee. Nós temos agora feet. Nós vimos que foot, nós vimos na aula passada que foot é pé. E feet. E feet. Aqui, ó, prestem atenção. E feet. Ele é no plural. Pés. São os dois pés, tá? A gente não diz two foot. A gente vai falar feet, ok? Então, foot é pé, que é um pé só. E feet, aqui, são dois pés. Lembrem-se disso. E toes. Tools, que é dedos dos pés. Existe diferença. Não é igual como no português, que a gente fala dedo das mãos, os dedos. Tudo é dedo, né? Pode ser da mão e pode ser do pé. É diferente, tá? A palavra. Então, dedo das mãos, a gente fala fingers. E os dedos dos pés, nós falamos tools, ok? Prestem atenção aqui, ó. Tools, certo? Então, as palavrinhas que nós iríamos aprender hoje, o restante das partes do corpo são essas. A gente vai praticar pra gente poder aprender. E também tem essas diferençõezinhas que eu acabei de falar, não é isso? Por exemplo, foot, que é um pé só. E feet, que é os dois pés. Ou tools, que são os dedos dos pés. E fingers, que são os dedos das mãos. Certo? Então, tem essas diferençõezinhas e é bom vocês perceberem, tá? Olha aqui os nomes, ok? A gente vai treinar pra ficar bem craque nisso, right? Então, gente, bye bye!